Olá galera, hoje estou trazendo para vocês um vídeo e mostrando o meu cardápio de hoje. O meu cardápio de hoje é isso aqui, o arroz mexidinho, isso aqui já está refogando. Arroz e cenoura, então vou acrescentar água, eu gosto do meu arroz assim. Vou apagar o fogo de trás, isso aqui é o meu arroz, daqui a pouco está cozido, aqui é o giló frito, refogado, aqui é o feijão que já tirei da pressão, está no ponto de comer com um pedaço de machixe. Deixa eu ver o outro, aqui é carne moída, aqui é carne moída com rodelas de salsicha. Olha que delícia, esse é o meu cardápio de hoje, acrescentei rodelas de tomate, pimentão, aqui é o macarrão, com suco de maracujá, hoje, e ao sabor, então o sabor da minha, no meu cardápio de hoje, é com óleo natural orgânico, esse daqui, ó, esse daqui é orgânico, muito gostoso, e eu não deixo faltar na minha cozinha o óleo de coco natural. Então meninas, espero que vocês tenham gostado, no meu cardápio de hoje, está uma delícia, aqui é o meu giló, está sendo refogado no alho também, no óleo de coco, vocês estão vendo que está tudo bom, saboroso, uma delícia, ó, já vou escorrer o macarrão para fazer o molho, e deu o arrozinho e já já está pronto, então espero que tenham gostado, e dá um beijo, tchau, até o próximo!